Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Marcelo Vieira, Agente Comunitário de Saúde no município de Aboltão dos Guararapes e eu quero mostrar para vocês esse aplicativo chamado ACS Lite. Ele é muito útil para o trabalho do Agente Comunitário de Saúde. Ele cadastra, ele atende aos padrões do ESSUS. Tem todas as funcionalidades que as fichas do ESSUS pedem. Eu vou mostrar para vocês um pouco das funcionalidades dele. Aqui é a página principal do aplicativo. Quando você entra no aplicativo, você é redirecionado para essa tela. Aqui tem domicílios, famílias, indivíduos. Os filtros já pré-definidos, outras fichas, visitas domiciliares, solicitação de fichas, pré-validação do SUS, integração com o ESSUS, relatório e o portal do ACS e o backup. Eu vou mostrar para vocês somente as principais funcionalidades. Vamos começar aqui por domicílios. aqui em domicílios. Lembrando que se quer um acesso fictício, todos esses dados aqui são fictícios, da minha micro-área. Aqui em domicílios, você tem uma listagem das suas ruas, das casas cadastradas na sua micro-área. Ele também aceita a foto e ele faz a geolocalização. Aí aparece o nome, o endereço, o nome da rua, o número, a quantidade de famílias e o número do prantuário. Está com o número e não tem nenhuma família cadastrada. E quando fica assim, ó, verdinho, é porque essa família foi visitada nesse mês. Eu vou simular um cadastro aqui, ó. Você pode bater a foto. Você pode bater a foto, vou fechar aqui, porque eu não vou bater a foto. Você pode tirar a foto da residência, colocar o número da micro-área ou fora de área. O tipo de imóvel, ele já vem pré-definido como domicílio, né? Ele já vem pré-definido como domicílio, mas você pode alterar para comércio, etc., para cadastrar esse endereço. O tipo de logradouro, que no caso seria rua, né? Rua. O nome do logradouro, quando você cadastra algumas ruas, você já tem a opção de selecionar aquela rua. Você não precisa ficar digitando o nome da rua de novo. Você cadastrou, aqui tem cadastrada as ruas Geneta Garibaldi, Carlos Gomes, Delminda Silveira e Manuel Isidoro. Vou botar aqui, Geneta Garibaldi. O número, vou colocar aqui o número 23. O bairro, você também pode cadastrar bairros. Vou colocar centro. E aí tem complemento, tal, etc., CEP. Eu não vou digitar o CEP agora, né? Aí já vem pré-cadastrado a cidade, né? Cidade que você, por exemplo, eu que sou de Jaboatão, se esse aqui fosse meu usuário real, eu estarei aqui de Jaboatão. O tipo da posse, localização, e aqui só as informações que tem asterísticos são as informações necessárias, né? Todos os dados que o Assis pede, ele também pede. Número de moradores, colocadores, número de cômodos, 4. Tipo de acesso, pavimento, material, vimareia com investimento, energia elétrica, você vai marcando, né? Água. Quando, é... Por exemplo, eu vou salvar. Se eu for salvar, ele acusa o que que tá faltando, ó. Faltou colocar o CEP. Eu vou colocar aqui um CEP qualquer. Será que ele vai bater? Tipo de domicílio. As informações que estão necessárias, ele vai acusando. Água para domicílio. Sem tratamento. Informa de coamento. Posso alimentar. Destino de lixo. Coletada. Pronto. Agora eu posso salvar. Aí ele pergunta se eu desejo salvar sem informação do GPS. Se eu quiser obter a localização, pronto, eu tô na casa do usuário. Aí eu clico aqui em obter localização, ele obtém. Mas se eu quiser salvar sem a localização, né? Eu posso salvar e depois em editar e vim aqui em obter localização. Pronto. Eu já obtive localização. Eu vou salvar. Cliquei. Não. Como aparece. Quando você clica na listagem de casas, quando você clica aqui, ó, sobre o domicílio, aparece, né? As informações, né? Tá sem visita, rua Nibido Algarbalde, etc. Eu posso clicar aqui e fazer cadastrar uma nova família. Aí ele dá todas aquelas informações resumidas, né? De forma resumida. O que eu coloquei. Caso eu queira editar, eu venho aqui. Caso eu queira ver a localização no mapa, eu venho aqui. Caso eu queira excluir, eu venho aqui. Caso eu queira ver as famílias, ó. Eu venho aqui. Só que não tem família, né? Aí eu posso cadastrar uma nova família. Coloco o número de prontuário, a renda familiar, a data que reside, e salvo. Pronto. Já cadastrei. Já cadastrei a família. Clico aqui, ó. Aí tem o resumo da família. Vamos pra uma já existente. Eu vou excluir essa aqui, ó. Sim, o motivo. Excluir a família. Vou excluir também a residência. Tá bom? Vamos pra uma já existente. Essa aqui, ó. Já tem. Essa aqui. Essa. Ó. Já tem aqui dados fictícios de algum morador. Última visita, 11 de julho. Aí, no resumo do domicílio, ele já informa. Veja que ele informa se tem gestantes, que tem pessoas com hipertensão, que tem diabético, que tem fumante, que tem alcoólatra. Mostra o nome do responsável, pela família, o CEP, o tipo do imóvel, o bairro e o número de famílias, né? E aqui em cima, ó, o endereço. A rua e o número. A foto. Muito bom esse aplicativo. Né? E aqui as condições de moradia. Casa. Todas aquelas, ó. Etc. Eu posso editar. Posso ver as famílias e o mapa. Vamos ver as famílias. Posso tanto clicar aqui em cima, ou clicar aqui, ó. Famílias. Aí tem aqui, ó. O número do prontuário da família. O número de membros dessa família. E o nome do responsável, que é Matheus Araújo. Né? Clicar novamente. Entrei. Aqui dá o resumo da família. O número do prontuário. As condições de saúde da família. A data da última visita que eu visitei essa família. Né? Endereço. A renda familiar. A data de que reside. E aqui em cima destacado. O responsável familiar. Com o cartão do SUS fictício. E os outros moradores. Vou clicar aqui no Matheus. Ó. Vê que é interessante. Aí mostra que o Matheus, ele tem hipertensão. Tem diabetes. Fuma. E alcoólatra. Né? Aqui no resumo, ó. Do indivíduo. Mostra o endereço do Matheus. A família. O prontuário. A idade do Matheus. E a data de nascimento. O celular, né? Que eu não cadastrei. É... O e-mail. Que não foi cadastrado. O cartão nacional de saúde. CPF. Número do prontuário. Nome da mãe. Nome do pai. E... Aqui mostra que ele é responsável familiar. E aqui, ó. As condições de saúde do Matheus. Ele é hipertensão, diabético e fumante. Outra coisa interessante desse aplicativo. Aqui são as fichas, ó. Fichas de acompanhamento. Vamos fazer o acompanhamento do Matheus sobre hipertensão. Né? Ele é hipertensão. Habilitar ficha. Clica em habitar ficha para hipertensão. Local de tratamento na unidade de saúde da família. Agora eu vou voltar. Vou fazer... Perdão. Vou fazer aqui a visita do Matheus. Clicou aqui no Matheus. Aparece o nome. A foto. Número do prontuário. Cartão do SUS. E as informações da visita. O turno. Matutino. Visita compartilhada com outro profissional. Visita periódica. Marcar. Não vou marcar. Vou desmarcar, né? Pra ver. Ó. Aí eu venho aqui, ó. Já tem marcado o acompanhamento. Que ele é hipertensivo. Aí eu vou clicar em acompanhar. Caso eu queira. Caso não. É só eu passar diretamente. Pra ele salvar. Os dados que forem... É... Que tiver asterisco. Que forem necessários. O aplicativo vai pedir, ó. Por favor. Visita realizada. Mas vamos... É... Usar essa função aqui, ó. De acompanhamento. Hipertensão. Pronto. Aqui a ficha de acompanhamento de hipertensão. De Matheus. Ele fez a dieta. Né? Tô fazendo a entrevisteira. Fiz a dieta. Tomei medicamento regularmente? Sim. Que não. Não fiz a dieta. Medicamento regularmente. Tomou. Fez exercício? Não. Matheus não fez. A... Pressão arterial, Matheus. Que você foi da última vez. Deu 4. Deu 12 por 8. Qual foi a data da sua última consulta? Foi na segunda-feira. No dia 1º de 7 de outubro. É... Fez atendimento odontológico? Não. Frequenta grupo educativo? Também não. Alguma observação. Matheus vai retornar no mês de novembro. E... Salvei. O acompanhamento de Matheus. Né? E percebam também, ó... Que... Todas as condições de saúde de Matheus já estão pré-marcadas. Né? Não preciso voltar lá e marcar novamente. Já vem tudo marcado. Tem aqui, ó... Tem aqui, ó... Antromopetria. Né? Que é o peso, a altura. E... Se eu colocar aqui, ó... 75 quilos. Altura 1,70. Já dá o... O IMC de Matheus. Que deu 25. Sobrepeso. Controlo de medicação. Né? Ó, o Matheus já tá aqui que ele toma cetoconazol e dipropionato de betametasona. Matheus, você tomou essa medicação? Ok. Tomei. Marcou. Visita realizada. Aqui tem também a opção de coletar assinatura, ó. Que pode... Né? Matheus. Salvei. Tem assinatura de Matheus. Vou salvar. A visita. Ó, Matheus não teve ficha de acompanhamento penichilha para uma das condições de saúde. Que demanda acompanhamento especial. Que foi o diabetes. Acompanhar? Não. Não vou acompanhar agora. Pronto. Vejam aqui. Já ficou verde o círculo em volta da foto de Matheus. Né? E diz a data da última visita. Deixa eu voltar aqui. Né? Aqui, ó. Né? Com aquele resumo da família. Se eu clicar aqui, aparece eles em listagem. Aqui dá pra ver que Matheus, pelo verde, já foi visitado. Enzo e Marina não foi. Né? Aqui também dá, é... Tem um pequeno resumo. Com o nome. É, data do nascimento, cartão do SUS e a última visita de Matheus, de Enzo. Enzo é criança. Também tem acompanhamento especial. Ele nasceu em julho, em março de 2018. Então, ele é menor de um ano. Aqui estamos em outubro. Ele é menor de um ano. Aqui tem todos os dados, pai. É... E a última visita. Na visita de Matheus, tem acompanhamento de criança, acompanhamento de criança. Que semaneante ao do diabetes, pede alguns dados referentes às crianças. E aí, eu não tô podendo voltar. Vou salvar. Né? Matheus, apontos sensais, pesa e declara, está com rancionise, tem tuberculose e asma. Mariana, vamos simular aqui uma visita. Veja como é rápido a visita. Eu posso só entrar. Mariana não tem condições de saúde. Mas eu vou fazer uma visita rápida, pra ver o quão otimizado pode ser esse aplicativo em nossas visitas. Aqui o preenchimento, né? Só coloco o turno. O desfecho da visita. Salvei. Pronto. Só o turno. O desfecho da visita. Dois cliques, né? E já tá feita a visita de uma pessoa. Que eu também posso clicar em editar, ó. Né? Bem fácil editar os dados de... Mariana. Vou simular agora, um cadastro de novo indivíduo, nessa família. Uma criança. Responsável familiar já tá aqui marcado. Que é o Matheus Araújo. Posso tirar foto. Coloco o número do cartão do SUS. Coloco o nome. Araújo. Número do prontuário. Já em branco eu não lembro o número do prontuário. 52, 80, 5, 5, 5. Data de nascimento. Vou colocar uma criança. 15, 25, 20, 18. Sexo. Masculino. Branca. Como já tem pessoas cadastradas aqui, eu posso selecionar uma dessas pessoas como mãe do Matheus. Aí é Mariana. Tá vendo? Já tem cadastrado automaticamente as pessoas. E o pai, eu posso escolher o Matheus. Já tem. Não preciso digitar. Só selecionar. Dentre os indivíduos já cadastrados. A nacionalidade brasileira. Já vem. O município é definido. Posso inserir todos esses dados. A relação de parentesco. O Marcos é filho de Matheus. De Mariana. A situação conjugal solteiro. Todos os dados que o ESUS pede. O que tem aqui. Curso mais elevado. Não estuda. Etc. E etc. Ele pergunta se participou de algum comentário. Todas aquelas perguntas. Possui plano de saúde. Mesmo de povo indivíduo. Etc. Você pode colocar o peso. Pode colocar a altura. Seleciona o peso. Se tá peso adequado. Se tem alguma condição de saúde. Diabete. Ipertensão. Tá domiciliado. E etc. Esse aqui é o cadastro. Bem simplesinho. Pode ser adicionar. Algum medicamento. Você clica aqui. Cloratadina. Deixa eu colocar aqui. Hidroculatiazida. Capítulo Prio. Qualquer medicação. Seleciona. Coloca a porcentagem que ele toma por dia. Então. 1x. 1x. Medicamento obtido no posto. E salva. Faltou um dado. Preencha corretamente com frequência de escola. Você frequenta escola sim ou não? Não. Vai perguntar de novo. Ó. O mercado de trabalho. Ele não trabalha. Mas. Ele fica cobrando as perguntas que são necessárias. Pronto. Salvou. O Marcos possui uma ou mais condições de saúde que demandam acompanhamento especial. Habilitar ficha de criança. Habilitar. Criança. Ó. Aqui é ficha de criança. O acompanhamento. Você vai visitar Marcos. Ele é menor de um ano. Aí tem todos os dados. Nome. A data de abertura da ficha. Comecei o acompanhamento dele. Nome da mãe. Idade da mãe. Escolaridade da mãe. O nome do pai. O peso de Marcos ao nascer. Colocar aqui. Os centímetros. Perímetro cefálico. Né. Tipo de parto. Se foi natural. Fóspedes. Ou cesárea. Apigar. Se tem alguma deficiência. Se fez o teste do pezinho. E a data que ele fez. Né. Se já foi avaliado pelo médico. O teste do pezinho. O local. Do. Do acompanhamento. Da unidade de saúde. E a escolaridade. Do cuidador. Aí salva. Ó. Marcos. Marcos é uma criança. Né. Pronto. Isso aqui é a simulação da família. Aqui também. Né. Ó. Vou voltar aqui. A carnita entrou em domicílios. A listagem de domicílios. Que é por endereço. Rua e número. E tem a listagem de famílias. Né. Que é por prontuário. Número de prontuário. Ó. Do menor. Para o maior. 52. Certo. Se tivesse 25. Vamos esquecer esses números aqui. Se tivesse 25. 32. 42. 48. 52. Né. E ó. Mostra a família que foi visitada recentemente. O de Marcos. Matheus. O de Matheus. E o do responsável. Otaviano. Essas aqui são famílias. É a mesma coisa. Se eu clicar. Aparece o resumo da família. Já indivíduos. Ele lista todos os indivíduos que eu tenho. Aqui ele lista. Todos os indivíduos que eu tenho. Eu tenho 8 indivíduos cadastrados. Né. São todos os usuários fictícios. Né. Vocês podem ver aqui. Ó. Elayne. Elayne tem hipertensão. É maior de 60 anos. Janderson fuma. É. Marcos. É uma criança. Enzo também. Mariana tá gestante. E tem hipertensão. O Matheus tem. É. Que dá todo o resumo do pessoal. Dá. Dos usuários. Né. E mostra. Em verde. Os que foram visitados. E mostra a data da última visita. Né. Elayne. A uma hora. Enzo. A oito minutos atrás. Janderson. Seja de agosto. Marcos. Sem visita até o momento. Não visitei Marcos. Cadastrei. Mas não visitei. Mariana. Sete minutos. Né. Matheus. A treze minutos. Né. Natan. Um de fevereiro. E etc. Né. Aqui mostra a listagem. A listagem dos usuários. Se eu quiser filtrar. Sim. Aqui também tem a opção de filtrar. É. Faixa etária. Eu quero pessoas de. Cem. A. De vinte. A cem anos. Só que eu quero mulheres. Né. Clico. Só aparecem as mulheres. De vinte. A. Cem anos. Né. No caso apareceu. Mariana. Com vinte e seis anos. E Elane. Com sessenta e dois anos. Criando o filtro. Eu quero. É. Só. Adolescente. De todos os sexos. Eu só tenho duas crianças. Enzo. E Marcos. Eu só quero idosos agora. De sessenta acima. Aqui ó. Trago o filtro até aqui. Todos. Sexo masculino. Visita. Todos. Visitados ou não visitados. Sessenta acima. Eu tenho Elane. E tenho Otaviano. Né. Limpo o filtro. Boto de zero. A máximo. E aqui tá. Sem nenhum filtro nenhum. O filtro aparece em cima aqui. Deixa eu. Ó. Idade de trinta e sete mais. Né. Se eu colocar trinta e sete mais masculino. Aparece trinta e sete anos. É. Trinta e sete. Maior de trinta e sete anos. Sexo masculino. Eu vou. Limpo os filtros. E ok. Ou. Somente sair. É. Aqui também né. Na família aparece a contagem. Né. E eu posso ter a opção também de ver no mapa. Né. Essas famílias. Domicílio também. Aparece a contagem. E tem a opção de ver no mapa. Aqueles que estão. É. 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 Georeferenciados. É. Esse tem. Esse aplicativo tem uma função muito boa também. Que ele já tem os filtros pré-definidos. Vamos aqui clicar em filtro. Ó. Já tem filtros de domicílios. Filtro de domicílios com animais. Sem geolocalização. E fora da área. E os animais. Ele lista. Três casos que tem animais. Aqui é bom na campanha de vacinação de rábica. Ou qualquer outra. Campanha. Destinado aos animais. Né. Você já tem um filtro aqui. Filtro de indivíduos. Né. Tem. Gestante. Crianças até 5 anos. Idosos. Acamados e domiciliados. Diabéticos. Hipertensos. É. Pessoas com rancionise. Pessoas com tuberculose. Pessoas com alguma deficiência física. É. Próximos aniversariantes. Né. Beneficiários do Bolsa Família. Fumantes. Usuários de álcool. Saúde mental. Pessoas que tomam medicação. Pessoas acima do peso. Pessoas que tiveram diarreia. Pessoas fora da área. Outubro azul. Né. Que é mulheres. E novembro azul. E pessoas sem vacina. Contra a febre amarela. E pessoas sem o cartão de vacina. O cartão de saúde. O cartão do SUS. Por exemplo. Vamos começar aqui nos filtros. Né. Pessoas gestantes. Aparece as mulheres que estão gestantes. Eu tenho uma gestante. Crianças até cinco anos. Eu tenho duas crianças. De zero até cinco anos. Peço também aqui o filtro. Que eu posso filtrar. Por feminino ou masculino. Idosos. As pessoas idosas da minha área. Pessoas com hipertensão. Hipertensos. Aqui ó. Lixo dos hipertensos. Já tem os filtros pré-definidos. Né. Pessoas deficientes. Não tem nenhum. Aniversário em antes. Vê que legal isso aqui. Você. É. Clica aqui. Aí já tem. A dá. Natan. Completará. Vinte e cinco anos em cinco de dezembro. Né. Se fosse amanhã. Já tá. Natan completará. Aniversário amanhã. Natan. Aí já poderia. Né. A gente dá uma visita lá. Até pra cumprimentar Natan. Falar pra ele que o melhor presente. Que ele possa ter a saúde. Né. Que Deus deu pra ele. Etc. Pois é. Aqui tem o filtro. Dos aniversariantes. É. Saúde mental. Diarreia. A mesma coisa. Outubro. Rosa. Né. Mulheres. Novembro Azul. Os Homens. É. Esse aqui é bem interessante. O cartão nacional de saúde. Você cadastrou as pessoas. Aí. Não. Não pegou o cartão de saúde. Aqui já tem as pessoas que estão sem o cartão de saúde. O cartão nacional do SUS. Né. Então. Você vai lá. Pra. Pegar o cartão do SUS. Clica. Em qualquer momento. Pode clicar em editar. E vai e coloca o cartão do SUS. Né. Isso é uma das principais funcionalidades do aplicativo. É. Vocês. Utilizando. Vão conhecer melhor o aplicativo. Né. Aqui tem outras questões. Visitas. Sim. Vamos ver a visitas. Clicou aqui nas visitas. Ele já mostra as visitas que a gente tá fazendo em outubro. Que foram feitas. Né. Se eu voltar a setembro. Agosto. Mostra as visitas que eu fiz em agosto. Né. Vamos dizer que eu tirei férias em setembro. Não tem nenhuma. Em agosto. Quantas visitas eu fiz. E as visitas. As pessoas que foram visitadas. Em julho. Né. Já dá pra você ter um controle aí. De quem você visitou. Quem tá faltando visitar. Né. Aqui indivíduos também. Você vai procurando. Pode filtrar. É. Não visitados. Aí só aparece as pessoas não visitadas. Pra você facilitar aí pra visitar. Né. Outras fichas também. Tem indicadores de consumo alimentar. Termos de recusa. Atividade coletiva. Ele também tem a função. De fazer atividade coletiva. Né. Aqui ele tá naquela fichinha do SOS. Eita. Tô sem o botão de voltar aqui. Em termos de recusa. Né. Alguém. Recusou o cadastro. Tá. Você assina aqui pra mim. Tá. Cadastro domiciliar. O nome da pessoa. O RG. Assinatura. O nome. É. Fulano. O RG. Tá. Porque é o número fictício. Ó. Aí tem aqui. Deixa eu botar aqui. Peraí. Coloquei fulano. Deixa eu botar aqui. Margarida. Aí aparece. E o. O RG. É o termo de recusa. Termo de recusa. E o cadastro domiciliar. Eu. Margarida. Portador do RG. É. De número de tal. De plena consciência dos meus atos. Recusa esse cadastro. Aí etc. Estou ciente. Aí. Pega a assinatura. Margarida. Salva. E já tá aqui no termo. Que legal. E salvou. Margarida. Margarida. Pronto. Aí. Tem a data. 8 de outubro de 2018. Margarida se negou. Consultar. Registra. Vamos voltar lá. Não. Porque você não fez meu cadastro. E tal. Você se negou. A fazer o cadastro. Deixa eu ver. Bom é isso. Tem um portal ainda. Portal do ACS lá. Que é uma página no site da internet. Que você pode estar criando outros filtros. Filtro só com mulheres. Filtro só com. Com mulheres hipertensas. Vários filtros. E tendo. Um resumo desses filtros. A listagem de nomes. Por exemplo. Eu quero mulheres. Com pressão arterial. De 0 a 30 anos. Aparece lá. Muito bom esse aplicativo. Só para vocês darem. Darem uma olhada aí. Valeu pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.